Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Fácil e Saboroso. A receita de hoje nós vamos fazer esse pastel caseiro. Essa massa feita aqui em casa, que você pode fazer aí na sua e fica uma delícia. Então, vamos para a receita. Aqui em uma tigela eu vou colocar a farinha. São duas xícaras e eu vou reservar um pouco. Vou abrir uma covinha aqui no centro. Vou colocar sal, aqui eu tenho uma colher de chá. Vou colocar também vinagre branco, aqui eu tenho uma colher de sopa. Também tenho uma colher de sopa de óleo ou azeite, aqui eu usei óleo de soja. Vou misturar para dar uma incorporada. Agora vou colocar água morna. Aqui eu tenho uma xícara de chá. E vamos misturando. Essa massa não leva fermento, é bom lembrar. Vamos misturando. Assim que dissolver todos os gruminhos, se precisar nós vamos acrescentando mais farinha. A massa ainda está mole, tem que colocar mais farinha. Mas vai acrescentando a farinha aos poucos, para que sua massa não fique dura. A massa já está quase no ponto, ainda está pegajosa e agora é a hora da sova. Vamos colocar farinha na bancada. Sempre aos poucos, para não ficar uma massa muito dura. E agora nós vamos sovar de 5 a 10 minutos. Lembrando que a massa ainda está pegajosa, então vamos pegando com cuidado. Vamos colocando mais farinha, para não grudar nas mãos. É sempre melhor trabalhar com a massa pegajosa, do que colocar muita farinha e ficar uma massa muito pesada. Sovando. E agora é só ir sovando aqui, até incorporar toda essa farinha que está na bancada. E aí está. Já temos uma massa bem lisinha, eu sovei por 10 minutos. E a massa está desse jeito. Veja como fica. Super lisa e muito maleável. Vamos colocar de volta na tigela. Cobrir com um guardanapo ou um plástico filme. Deixar descansar por 20 minutos. Lembrando que essa massa não vai crescer. Ela só vai descansar um pouco. A massa já ficou descansando por 10 minutos e agora é a hora de montar os pastéis. Vou polvilhar mais um pouco de farinha na bancada. Vou colocar a massa. Vou polvilhar um pouquinho de farinha por cima e abrir com o auxílio de um rolo. Vamos abrir bem fininho. Se você está gostando do nosso canal, tem acompanhado as nossas receitas, já aproveita, se inscreve aí, deixa o seu like. Nossa massa já está aberta. Eu vou usar essa forma de fazer pastel para fazer o corte, mas você pode fazer o pastel retangular, você pode fazer o pastel quadrado, do formato que você quiser. Eu estou usando essa forminha de pastel apenas para cortar, porque eu vou fazer aqui fechando com o garfo. Caso você não tenha essa forminha, você pode usar a boca de uma tigela ou um refratário que você tenha, para fazer os discos todos do mesmo tamanho. E aí assim, todos os seus pastéis ficarão de tamanho uniforme. Esse excesso de massa a gente guarda, porque depois a gente abre e faz mais pastel. Vou fazer o recheio de presunto e queijo, mas você pode fazer com carne moída, você pode fazer com frango, pode fazer de palmito, fica ao seu critério. Vou colocar uma boa quantidade de recheio, porque eu quero um pastel bem gordinho e recheado. Vou ajeitando o recheio e fechando com cuidado. Para não vazar depois que estiver fritando. Essa massa é incrível, não precisa nem molhar a lateral na hora de fechar. Vamos pegar um garfo agora e fazer como a gente faz com aquela massa comprada no supermercado. Ajeita aqui a pontinha, dá uma apertadinha e o pastelzinho já está pronto. Tá aí, agora é só fritar. Vou reservar, rechear todos os outros e já vamos para o fogão. Já fiz todos os pastéis, estão aqui. Deixei bem recheado. E agora é só fritar em óleo quente. Não vamos fritar muitos de uma vez, eu vou colocar três de cada vez. Coloca um, espera um pouquinho, coloca outro, espera mais um pouquinho, coloca mais um. E agora é só deixar até chegar a cor que você deseja. Mais douradinho, menos douradinho. Aqui os pastéis são pequenos, como se fossem pastéis de festa, mas você pode fazer maior. Fica a seu critério. Essa massa é muito versátil. Já estão na cor que eu gosto. Vou retirar, deixar escorrer aqui na minha redinha. Você também pode deixar num papel toalha. Vou fritar todos os outros. Já vamos ver como é que ficou. E aí estão. Os pastéis já foram fritos. Estão com uma cara ótima. Veja que espetáculo. Vamos ver como ficou por dentro. Olha as bolinhas de ar. Isso acontece por causa do vinagre. Por isso é importante pôr o vinagre branco. E agora é só saborear essa delícia. Bom apetite, meus amigos. E até a próxima receita. E agora é só saborear essa delícia. 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 Tchau, tchau.